Cássio Verde se possui que essa batalha vai ser muito quente, vai ser muito boa, quem quer batalha boa grita o quê? Tão vendo energia hein mano, coloca a mão pra cima, descuza o braço, tira a mão do bolso, tá ligado? Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ouvir, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Não adianta que a facada é na sua garganta, na guerra você não se levanta, tá ligado nem meu mano, eu tô percebendo que essa coca é fanta Sabe o que eu te falo nessa vida né moleque, eu vou chegando mandando, toma tá lendo, esse cara tá insano, cê tá vindo eu te matando eu, esse tipo tu já tô enterrando Só que é da da hora, você sabe né meu mano, eu vou rimando, agora cê sabe que eu sou eficaz, que que você tá falando? Eu que ensinei esse speed foi o mano e sua coca tá sem gás, cê não entendeu essa parada, nem meu pai tava rimando, agora sabendo que você é loki mano Por isso que eu falo, rimando contigo, rimando no hip, ó, cala tua boca eu vou achegando, mandando, cê sabe que eu que sou pleno Você fala de gás, você tá chorando, e eu sou o gás, fica mó gênio, ah, sabe o que eu te falo nessa vida, tô congelando esse cara aqui, agora que eu tô zão Bata no trap, no beta eletrônico, que eu vou chegar e matar o cuzão Pode soltar qualquer coisa, só que eu vou rimando, sabendo que é tranquilão, só que na verdade você sabe que eu te ensinei um fô, ainda mais, agora eu tenho que ensinar a informação Tá difícil até de ir entendendo essa parada, nem meu mano, rimando, cê sabe agora a situação, tenho que ensinar a situação, que se for pra você vai ganhar ou assim não Eu que te ensinei, tá ligado, nem meu mano, cê sabe que eu te encerrei, eu sou seu mestre, ensinei tudo que cê sabe, mas ensinei tudo que eu sei Então, vai vendo como é que eu faço, conquisto o espaço, tomou uma surra pro caço, vai entendendo meu mano, ganhar de você na batalha é fácil Então, pelo jeito, já superei até meu mestre, por isso mano cê sabe que também é criar de zona leste, não importa na parada, nem mano, rimando o que não se acostuma Já sei o dobro que você sabe, cê não sabe de porra nenhuma Chego mandando fazendo no verso parceiro que é sem caô, sabe que você tá desmerecendo o AD que te ensinou Vai entendê-lo, né, meu mano, cê sabe que a rima aqui que cabe Eu sou, que que é, Chaudre, eu sou o mestre Iag Só que tá da hora, né, meu mano, me manda beijando agora, sabendo, eu vou até ele, Kid Que que cê tá falando? Tira casaco, põe casaco, se você quiser vir até Karate Kid Nem importar o que você tá fazendo, me manda agora sabendo que é sem fraude Só que eu nem vou mandar a última rima, deixa que é o próximo patalho e te mando no outro round Caraca Tira a casaca, coloca a casaca Tira a casaca, coloca a casaca, tira a casaca, coloca a casaca Mas que porra, mano, tô cansado já dessa fita, viu Tira a casaca, coloca a casaca Tira o casaca, tira o casaca Agora joga o casaco pra se inspirar e pega ele, mano Segundo round, põe no gato, DJ, chega junto Pagou Itaí, estilo Karate, mano, lá no Galha UFC, aqui tá Karate Ó Hey Hey Chama 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 Velha Chama 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 Nessa base nem é parceiro, sou de fute, cê sabe que cê morreu Cê fala que nem sabe o que você faz, eu corro pelo certo meu parceiro Quem não pode errar sou eu, tô entendendo como é que eu faço meu parceiro Você tá fangando agora nessa missão, sou 0007 Sou o cara que vai enterrar o seu caixão Só que é pra no cu do espião, tá ligado mano, rimando cê se fudeu É que na verdade quem não pode errar sou eu, só que já errou, por isso cê se fudeu Mãe, nem importa o que nós faz, rimando agora sabendo Mano, no Brutality, que se fudeu, erra mais uma vez que eu vou te apresentar mais um Fatality Vai seu Fatality mano, que eu chego mandando no seu levo Eu faço um arrombo, cala sua boca, cê não vai fazer Fatality Eu acabei com cê e agora cê tem um combo Tá entendendo como é que eu faço meu parceiro Quando o lua é cero, cê sabe que eu vou te dizer Você podia acertar o Fatality, mas você não vai acertar o poder Só que você fala até de combo na parada Você sabe rimando, mandando voar até a sul É que na verdade isso toma combo de as combo Só que tava até sem álcool, mas cê toma só o cu Vai, mano, rimando contigo Cê sabe na fita que eu falo, né parça Porque eu faço também vários trocadilhos Mas cê não entendeu porque só rima é parça Não, tá ligado nem meu mano, eu vou chegar no mano E não cê sabe que agora rima que eu prospero Eu tomo whisky que é água de bandido Eu tomo isso, não tomo no cu, depois eu te enterro Vai entendendo como é que eu faço, né parceiro Eu vou chegando, mandando que agora eu tô improvisando Eu sou educado, eu não tomo no cu Você toma no ânus Cê é loco, mano E mano, agora sabendo o que eu vou falar Até porque eu vou rimando contigo, né parça Eu sei que é contigo, rimando e agora falando que esse é caminho Que que você tá falando, você tá aí se doendo Todo mundo sabe que se é a sombra de um adicinho Não é, tá ligado nem meu parça Rimando agora sabendo o cabuloso Só que eu fui chutar o seu que é Se infelizmente o adicinho eu tô com o dedo de hoje Tá ligado nem meu mano, eu vou chegar no mano Eu não vou chegar no novo, tá ligado agora que você é garoto Um diferente faz história, faz a sua prova, a caminhada Outro fala da caminhada, mojoto Vai também não sei como é que eu faço Tá ligado e meu parceiro é de um fio Tenho muito correria na vida Tudo que eu fiz, eu fiz aqui sozinho Que que é isso, menino Tira a casaca Coloca a casaca Tira a casaca Coloca a casaca É mano, que acha que no terceiro round faz barulho Então boa sorte pros dois Extentacion Falei pra vocês treinar o trap, né mano Aí, chega mais aí, chega mais quem tá no c*** aí mano Vem, 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 vem Chega junto no trap, caralho Vem, 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 mata esse cara no trap Vem, mata esse cara no trap Vem, vem, vem Quero ouvir, mata esse cara no trap Vem, vem, vem Mata esse cara no trap Vem, vem, vem Sabe que eu chego mandando que é que eu tô zen Fazendo minha história nessa vida Cê sabe sem desmerecer ninguém Sabe que eu tô falando nessa fita, né moleque Agora tem, sabe que eu te vou te matar Eu vou te enterrar Sabe que agora você aqui não vai passar Cê vê é louco Rima não agora, sabe que é sem caô Toda vez que eu falei da DC Cê nunca ficou exaltado igual ficou Vai, tá ligado mano Eu vou rimando na parada Você sabe nessa fita na demanda Que se for da mana eu vou te ganhando na manha Porque na tática você não acompanha Sabe que eu falo pro cê, né parceiro Que eu falo que eu tô na improvisada Não é que cê falou na Duzinha É que você desmereceu minha caminhada Mas sabe que eu falo parceiro Que esse é o papel de MC Dois tipos de pessoa Aqueles que aprenderam Vão comigo Aqueles que aprendi Que que cê tá falando até de caminhada meu parça Porque rimando comigo agora Cê sabe também que é fogo nessa praça Não entendeu mano Eu tenho também meu parça Rimando agora Mas não é por moda A diferença é que nós tem caminhada Eu sou correria Cê tá em cadeira de roda Cadeira de roda mano Cê sabe que agora que eu tô pesado Mano fler Cara sua boca meu mano Que eu tô na cadeira de roda Professor Xavier Vai entendendo o que eu falo parceiro Que agora te mato Sou psicopata Tô te matando por dentro Pode me chamar até de telepata Ah pode até ser um telepata Sabendo a sagacidade Que se foda Mas não tem trovão Só que na sua mente É só tempestade Mas nem é X-Men Porque eu vou rimando Agora sem deserda Pra quem tinha muita caminhada Professor Xavier Vai ficar sem perna Tempestade Né meu mano Que eu vou chegar no mandarão Nessa rima Tenho que me acostumar Com o templo nublado Que quando eu pego no mar Que é claro que fecha o clima Sabe que eu falo parceiro Cê sabe que agora Que não é em vão Vindo horários pra cima Cê sabe que vai ver Um raio da meio trovão Pode até vir na parada E mandou agora Sabendo que é facin Que se for eu lá Não vou te trapazando Aqui na base Porque é tua voz Seu relâmpago Uma queen Mas que se foda Vou ultrapassar Sabendo que é sem moda Mas troca no beat Troca na grave Só não troca É só a surra Que aqui é sem moda Sabe que eu falo parceiro Que eu chego mandando Que agora que eu tô provisando Esse carrinho Que tá muito fraco Cê sabe que eu sou o mecânico Sabe que eu vou chegando Mandando na batalha Fazer um lá Agora se passa mal Certeza que seu relâmpago Uma queen Te vê se passo na frente E falo cá tchau Isso mesmo E mandou agora Que a rima Cê já ficou até puta Mano Eu que trapacei Depois chego na torcida E falo Cachuca, cachuca Só pra que se lembra Do desenho animado Eu vou rimando Na parada Você sabe que é raiz Que se for da mano Cê pode atenção Relâmpago uma queen Mas o raio só vai no seu nariz Não tô entendendo Meu mano Cê sabe que a rima Agora meu parceiro não ruga Cachuca, cachuca Como isso Tão cachucando portuga Ah Não tô entendendo Meu mano Cê sabe que você passa mal Não tenho preconceito Mas é batalha de sangue Cê vai levar um pau Eu sei que é batalha de sangue Né parça Rimando Cê sabe que eu sigo no free É só o cara Tomar uma motiline Que nós Começa a ver As máscaras cair Só que na verdade É relâmpago uma queen Né meu mano Rimando Agora se for da batalha Eu ouvi que cê tá Sem base Na verdade Então vai regular O seu motor Salma de palma aí Barulhou Aí ó Meu lado direito Que eu acho que o Portugio MC foi mais criativo Nesse terceiro round Faz barulho É Deixa eu ver aqui Levanta a mãozinha Né Levanta a mão pra cima Quem gostou das rimas Do Cássio É Da hora Da hora Eu acho que vai ter que contar Vamos ver Vamos ver agora Levanta a mão pra cima Pra quem gostou das rimas Do Portuga É mano Olhando bem aqui Sem mancada Cássio MC tá na grande final Salva de palma pro Portuga Aí Fabio Aí rapaziada Na moral Faz barulho com esse terceiro round aí Na moral Isso aí Era isso que cês queriam Era treta que cês queriam É